Aí tem 30 anos de crente, mas é 30 anos mentiroso, tem 30 anos de crente, mas é 30 anos foqueiro, é 30 anos de crente, mas é 30 anos soberbo, arrogante, não desce pra ninguém, todo mundo tem que cumprimentar. Aí tem 30 anos de crente, mas é 30 anos sem dizimar, ofertar, não ajuda a obra, mas reclama quando o piso quebra, reclama quando a luz... Tem 30 anos de crente, mas não se converte, não muda de vida, ainda tem capacidade de dizer, eu tenho 30 anos de igreja e nunca desviei lá pra fora, verdade, nunca desviou pra fora, mas está desviado dentro da igreja. Pergunta, não vou deixar se aplaudir, vai, eu vou deixar que eu estou respirado, está indo embora. Pergunta pra esse irmão, vai dar glória ou vai fazer cara de brisa? Pergunta, vai dar glória ou vai fazer... Aí ouve a mensagem, mas não te transforma, escuta a palavra, mas não muda caráter. Um teólogo uma vez disse, que se esse evangelho não te transforma, é porque você não está vivendo esse evangelho. Porque o evangelho de Jesus, te transforma. John Piper diz, se a mensagem que você tem ouvido é de Jesus, ela não está mudando a tua vida, é porque a mensagem que você ouve não é de Jesus. Porque a mensagem de Jesus te transforma. Scott dizia, você pode nascer na igreja, ser batizado na igreja, falar em línguas na igreja, morrer e acordar no inferno. Pergunte pra mim, por quê? Ninguém quer ouvir, pergunte por quê? Não vai pro céu quem vem pra igreja. Vai pro céu quem nasce de novo. Diga pra esse irmão, a religião muda a sua rotina, mas o evangelho muda teu caráter. A religião te coloca de segunda a segunda na igreja, mas o evangelho muda o teu caráter. Como é que eu sei alguém que foi impactado pelo evangelho? Quem bebia não bebe mais, quem cheirava não cheira mais, quem fumava não fuma mais. Quem tinha amante no mundo, hoje não tem amante nenhuma. Tá casado com o pai, tá casado com o filho e tá casado com o Espírito Santo. Ah, dá uma glória pra mostrar que você tá recebendo alguma coisa aí que eu posso... Tchau, tchau. Tchau, tchau.